Olá, gente! Agora a questão é sobre figuras de linguagem. Nós vamos ver rapidamente, então, a definição do que é uma das figuras de linguagem mais importantes. As duas mais importantes são a metáfora e a metonímia. E aí nós vamos ver a diferença entre ambas, tá bom? Vamos lá! Nos períodos abaixo, que figura de linguagem foi empregada? Ó, temos duas palavras aqui que estão em destaque, portanto, elas que serão as palavras que carregam algum uso especial da língua, né? Que as figuras de linguagem são isso, são usos especiais da língua, ou seja, são usos conotativos da língua. Para vocês relembrarem o que é conotação, vejam um dos meus vídeos anteriores, tá bom? Que nem ali, ó. Aquela família procura um teto para morar. Quando nós falamos um teto, o que isso quer dizer? Casa, né? Só que teto faz parte da casa. Então, nós trocamos uma palavra por outra, sendo que entre elas há o quê? Há uma relação extremamente forte de sentido, porque teto faz parte da casa. Teto é meio que uma palavra de campo semântico, ou seja, de sentido, menor. Então, teto está intimamente ligado à casa. Existe uma figura de linguagem que ela apresa o quê? A substituição de uma palavra pela outra, sendo que, entre elas, há uma relação absurdamente forte de sentido. Como é o caso dessa frase aí. Aquela família procura um teto para morar. Há também uma outra frase que nós utilizamos bastante. Essa relação de proximidade semântica, ou seja, de proximidade de sentido. Conseguiu o sustento com o suor. Claro que não foi o suor que deu o sustento para essa pessoa, mas porque há uma relação muito próxima desse sentido entre suor e trabalho, né? Trabalho penoso, aquele trabalho que desgasta, aquele trabalho que é forte, muito trabalho. Então, ó, suor e trabalho, há também uma relação de proximidade semântica. Ou, a gente escreve assim, ó. Ó, na aula havia dez cabeças geniais. Claro que não eram só as cabeças, mas sim dez pessoas inteiras, que elas eram extremamente inteligentes. Então, ó, de novo, cabeça e pessoas são coisas com proximidade semântica, ou seja, com sentido fortemente interligado. Nessas duas frases que eu coloquei aqui, ó, que o mouse roxinho está passeando ali, nós temos o uso de uma figura de linguagem chamada metonímia. O que é a metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que funciona assim. É a substituição de uma palavra por outra por causa da proximidade semântica entre elas. Metonímia, então, trabalha com substituição, mas substituição de palavras que têm uma relação quase que umbilical, extremamente forte. Que nem nessa outra frase aqui, ó, Leia o Machado de Assis desde pequena. Claro que a pessoa não leu o próprio Machado de Assis, né? Mas sim todo o legado dele, toda a obra dele. Então, qual é a figura de linguagem que está ali, que nós vamos colocar como correta? De vermelhinho de novo. Metonímia, amores. Então, metonímia é isso. Metonímia é quando tu troca uma palavra pela outra, sendo que há uma relação de sentido muito forte entre elas, tá bom? Beijo!